Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Então vai ter Luffy, Sanji, Zoro, Nami, Chopper, Usopi, Robin, Frank, Jinbe e Brook Pelo menos até onde eu sei são esses os Mugiwaras Acredito que deve ter mitagem de todo mundo Tem que ter mitagem de todo mundo Senão não vai acontecer nada Mas aí eu vou continuar assistindo o vídeo Então se você já é inscrito nesse lindo canal Deixa o like aqui no vídeo Ajuda muito na divulgação para que novas pessoas possam conhecer o nosso canal E se você é uma dessas novas pessoas Seja muito bem-vindo Se você quiser se inscrever, você se inscreve Ativa as notificações E eu tenho certeza que você vai receber vídeo todos os dias Beleza? Então, go! Preparada senhoritas e senhoritas? Então bora conferir as melhores mitagens dos Mugiwaras VAMPIECE, nosso querido Astupro Então, go! Nem fudendo Caralho! É o Sop, velho! O Sop tá arregaçando, mano! Estupido! O que é isso? Caralho, quem é você? Um caçador, caçador de lobo, fi Foda, 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 foda E aí, gente, bom dia Mais um vídeo Já que é o único anime que tá dando bom aqui no canal Brincadeiras à parte O próximo vídeo É metade em série, já que vocês gostaram Bastante dos vídeos que a gente fez aqui de séries Então comente aqui nos comentários Qual série vocês querem ver no vídeo Também não sei se vocês perceberam Mas eu acabei ativando o Seja Membro Aqui do canal E não vai ter nenhum benefício pra falar a verdade Porque tudo que eu pensei pra fazer Pra vocês de benefícios Isso ia acabar me atrasando Então só ativa se você quiser Honesto E não faz muita diferença Enfim, hoje é as mitagens Do bando do Chapéu de Palha Vocês voltaram lá na comunidade do canal Se você me acompanha Fique atento Que eu vou sair interagindo com vocês por lá E caso você queira divulgar algum produto Site, programa Ou até mesmo o seu próprio canal Contato com o e-mail Que vai estar aí No início do vídeo Que nós podemos negociar Então se vocês estiverem gostando Dos vídeos de One Piece Que eu tô soltando aqui no canal Que bonitinha Like pra ajudar Se inscreve também Pra receber os próximos vídeos Se inscreve Eu acabei falando demais Então até as próximas mitadinhas Bora Olha o Frank Parece que é a voz do Trooper Eita porra Eita porra Big Man Caralho Jinbei Deu um puta soco Na Big Man Foda-se O Cavaleiro De One Piece Verdadeiro Cavaleiro Bravo Caralho Agora eu entendi um memezinho Que ele fica dançando pra cá e pra cá É por causa desse sapatinho aí Que ele faz Nossa, o Trooper Eita porra Caralho Eu quero ver o Trooper Nesse modo aí Mano Mano Eu acho que ele É tipo um bicho aí Né Nem ele mesmo É só um Teresse Clube Ela é muito forte Ela é muito forte Ela é muito forte Ela é muito forte Slay Splood Slay Splood Maravilhosa Maravilhosa Eita porra Eu já seria a rainha dos piratas Esse é um Pessoal Bicho Não é uma coisa Não é uma coisa No Big Man Não se é O que você morrer Lola Não se é Você não Que não Não se é Que não É É É É É É É Zanji Você não é ruim, não é? Eu só estou com medo! A CIDADE NO BRASIL Você tem que ter cuidado com o fogo de fogo? GAST SOAR! Você entendeu isso? A CIDADE NO BRASIL Braba, caralho! Caralho, eu pego fogo! Caralho, o LoL e o Luffy lutando junto deve ser muito foda, velho! Caralho, o que? O que é isso? Poxa, ela não é deus, não? O que é isso? 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 Um fantasma? Nossa, que merda de personagem é esse, velho? Nossa, mano, eu amo esse personagem mesmo sem conhecer ele, velho. Eu acho ele foda. Sim, desculpe, mas... Eu já estou em um lugar de ir e me ligou. Você é o Osama. Tenha cuidado e me abri. Mano, por que ninguém fala do Brook, velho? Ele é foda! Ele é brabo pra caralho! Ninguém fala dele, mano. Ele é muito brabo. Ele é foda-se de um amigo em minha mente. Por favor, Zezu! Zezu, por favor! Só essa parte que eu não entendi direito. Por que o Zeus atacou a Big Mom? Tipo assim, ele não fazia parte dela? Praticamente? E por que ele ficou do lado da Nami? Isso é algo que eu não entendi ainda direito. Acabou! Top! Achei maravilhoso esse videozão, hein? Das bitagens dos Muguaras. Mano, trouxe umas cenas ali bem curiosas. Aquela cena do Frank com a Robin e eu fiquei tipo, o quê? Eu acho que ali é o momento que provavelmente eles estavam tentando convencer o Frank de entrar pro bando. Tanto que o Luffy fala, ah, o tio Ice não quer entrar, a não ser que ele seja forçado. E pelo que eu entendi, ele tava pelado só que de costas, mano. Duas flores e ó, tem! Meu! Que dor, velho! E aí, vai entrar pro bando ou não vai? Achei muito foda. Quero muito ver essa cena ainda do anime. E mano, uma coisa que me surpreende bastante, eu já falei em outros vídeos e volto a falar. Por que as pessoas não falam do Brook? Mano, toda vez eu vejo essas bitagens dele e é muito da hora, mano. Ele passa tipo, andando assim pro oponente. Depois ele já tá do outro lado e vai colocando uma espadinha assim. Ó, ele dá. Acabou. Mano, o cara tava congelado, cortado. É muito louco. Mas por que as pessoas não falam do Brook? Eu acho muito da hora. Ou será que esses momentos são poucos? Sei lá, ele fez duas, três vezes. Mesmo assim, eu acho muito interessante esse personagem. Quero muito que chegue a parte logo que ele vai entrar. Eu tô oficialmente, quando eu tô gravando esse vídeo, oficialmente a gente acabou de entrar em Water 7. Então, a gente vai começar um novo ciclo aí. Eles já passaram pelo Alkish. O Alkish já congelou todo mundo, mas ele acabou dando uma colher de chá porque eles derrotaram o Pokéu Dive. Então, quero conferir. Quero realmente ver quando vai entrar o Frank e quando logo, logo também vai entrar o Brook. Beleza, senhores. Então é isso. Lembrando que o terceiro link na descrição é o link do nosso querido Astúpido. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.